Aquele sistema fantástico de lavanderias automáticas que você vê nos filmes americanos, já há algum tempo a Laundromat implantou no Brasil inteiro. E com muita praticidade. Pra quem não tem tempo, não é Dora? Exatamente, quem não tem tempo, não tem espaço, não tem ajuda em casa, é a coisa melhor que tem pra lavar roupa. É muito simples, aqui você deixa sua roupa, espera um pouquinho, coloca na lavadora, na secadora, sai com ela daqui, limpinha, e também passada se quiser, porque vocês tem passadeiras aqui inclusive, não é Dora? Agora, a promoção que a Laundromat está fazendo é especial. Pra você que está assistindo Shop Tour e chegar aqui e dizer que assistiu num Shop Tour, eles vão fazer uma promoção especial nas fichas. As fichas normalmente custam quanto, Dora? 320 cruzeiros. E nessa promoção? Vão custar 250 cruzeiros nessa semana, de segunda a sexta-feira. Então, pra você comprar uma ficha 250 cruzeiros reais, você lava um cesto de roupas como esse, que cabe quanto mais ou menos, Dora? Mais ou menos 6 quilos de roupa, ou então umas 15 peças, mais ou menos por aí. A pessoa, então, compra uma ficha pra lavagem e uma ficha pra secar. É isso? Isso, com essa quantidade de roupa. E nisso está incluído o sabão e o amaciante, que já é automático o nosso sistema. E é um cheirinho delicioso, vai deixar sua roupa muito mais cheirosa. Promoção especial pra você também, se você quiser lavar seu edredom, seu lençol, sua roupa de cama, eles têm máquinas maiores. E as passadeiras, como eu já disse, você tem também todo esse atendimento. Se a pessoa quiser deixar a roupa dela aqui e ir embora, vir buscar mais tarde. Pode vir também, que nós temos esse tipo de serviço também. Então, a Laudromate Lavanderia Automática é a melhor opção pra você que não tem tempo, não tem espaço e não tem ajuda em casa. Essa promoção das fichas de 250 cruzeiros reais até a próxima sexta-feira. Amanhã não abrem as lojas. A partir de segunda, então, 30 lojas em São Paulo. Telefone de plantão é o 376707, pra pessoa se informar onde tem uma Laudromate pertinho. Exatamente. É isso? É isso mesmo. Laudromate. Laudromate.